Olá, estamos com o Luiz Perdomo, criador do Acadio. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Hoje vamos abordar o tema Como Não Contratar Pessoas. Luiz, hoje nós verificamos que os currículos são muito semelhantes. Como o gestor sabe qual é o profissional mais adequado para a sua empresa? Essa é a pergunta. Na verdade, a pergunta deve ser feita para o gestor. Primeiro, o gestor deve saber qual é a tarefa a ser realizada, quais são as capacidades que esse profissional deve ter efetivamente para realizar essa tarefa, principalmente quais são as pessoas certas para aquela tarefa. É muito importante que as pessoas, que são muito mais do que o profissional, comulguem com as crenças e os valores da empresa. É isso que se busca em uma primeira entrevista, descobrir quem é a pessoa por trás do profissional. Para encontrar o profissional mais adequado para a sua empresa, o que o gestor deve buscar, Luiz? Bom, primeiro, é importante ele entender que aquele currículo, aquela apresentação que está ocorrendo, é somente uma proposta de negócios. E que uma proposta de negócios vai evoluir a partir do momento que se estabelecer confiança entre as pessoas. Assim como ela está buscando alguém, essa pessoa também está buscando uma empresa, uma oportunidade. E os dois devem se respeitar no sentido de se conhecerem e descobrirem. Se aqueles valores têm alguma coisa em comum que vai permitir que eles trabalhem e desenvolvem uma coisa interessante junto, uma tarefa interessante junto. E depois vamos conversar a respeito se você tem ou não as capacidades, ou quais são as outras capacidades que nós podemos desenvolver para esse profissional executar aquela tarefa. e aí Obrigado.